E aí, galerinha do canal, tudo bem com vocês? O portal Enoff publicou a conversa completa que tá dando o que falar da Pamela Holanda com seu ex-assessor, Patrick. Dá uma olhadinha. Fica engasgada em mim, viu? Porque tudo que eu faço, que eu sinto, eu quero falar logo. Fuderam o controle da minha ring light. Não tá ligando e nem ligando. Não tá mudando mais a cor. Então, assim, isso aqui é responsabilidade sua. Agora, você sabe muito bem que isso aqui, esse caralho aqui, eu levei pra trabalhar, pra fazer foto do vestido que o cara fez. E não pra tá passando de mão em mão, em blogueira, em blogueira. Então, a próxima vez, não vai ter mais nem próxima mão. Porque, de verdade, você não me acompanha mais em evento assim, não, em viagem, não. Eu dou meu jeito, eu pago um fotógrafo lá, vou atrás, mas pra tá me dando prejuízo, meu amigo, não vai. Não vai. E hoje isso eu vou bater com a agência também. Você só vai se for realmente muito preciso ir e quem paga é a agência. Não vou tá mais pagando conta, almoço, não sei o quê, Uber, porque não dá. Eu tô, isso aqui foi a gota d'água pra mim. A luz não pega, eu já tirei o controle. Não muda mais a cor, tu sabe que essa buceita aqui foi 1.500 reais. Então, eu não quero mais isso aqui. Ou trabalha direito, faz as coisas direito, deixa de mimimi, deixa de drama. Eu sei que tu é gay e tudo mais, mas tem uma postura de homem, Patrick. Porque isso aqui, velho, não dá. Não dá. A minha escorna é igual o priquete de rapariga, não, macho, pra tá em toda mão, não. Aí pega uma rapariga, eu vendo, todo mundo fazendo foto com a minha luz. Vai a merda, meu irmão. Quem é que chega aqui pra me dar alguma coisa? Me diz. Tu mais do que qualquer pessoa convive comigo, convive mais do que a minha mãe. Aí tá aqui a porra da luz fodida. Não presta pra porra nenhuma. Uma coisa que eu comprei pra investir no meu trabalho. E aí, eu vou fazer o quê? Vou comprar outra com que dinheiro? Isso aqui foi assim, pra você aprender. E você não vai mais viajar comigo, de verdade. Não vai. Só se a agência mandar e pagar tudo. Passagem, não sei o quê. Porque pra ter outro estresse isso aqui, como eu tive naquele dia. Porque eu saí daqui programado. Eu lhe levei, foi pra fazer foto minha. Foi pra isso, pra produzir conteúdo lá. Uma coisa que eu fiz super chateada. Todo mundo lhe usava. Tinha que lhe usava, não sei quem lhe usava, pedia pra fazer foto, usava a luz, segurando a luz. Quando eu vi, aí eu acho engraçado que na hora que a pessoa pede, tu vai igual um, não sei nem o quê. Parece um anjo pra ir fazer a foto da pessoa. Faz até melhor do que as minhas. As minhas tu é com preguiça. É com cara feia. Tem raiva porque eu peço pra fazer várias. Minha amiga, é meu trabalho. Eu tô me fodendo pra... Eu mereço estar bem quando eu também tô bem. Eu lhe dei uma chance, eu lhe acolhi dentro da minha casa. Não é segredo isso pra ninguém. Eu sempre puxei sua orelha pra você crescer profissionalmente. Eu nunca quis que a gente fosse amigo, que a gente fosse best, que a gente fosse confidente. Você sabe muito bem disso. Eu sempre quis ser bastante profissional com você. Porque você tinha o que eu precisava no momento. E você... E de mim você tinha o que você precisar toda hora. Que é dinheiro e trabalho. Então, se você não tem a maturidade de separar as coisas... De deixar de mentira. De deixar de me disse e me disse. De cruzeta. Porque eu não sou otária. Todas as vezes eu falava contigo. Eu não sou burra. Eu não sou idiota. Eu não sou otária. E se tu pensa que tu faz alguma coisa por baixo dos panos. Qualquer que seja a coisa. E depois vem com vitimismo. Com cena. Com sonho. Me desculpe. Mas eu acredito de verdade que Deus não fala com a gente através de sonhos. Quando é uma vontade que a gente tem em cima de um arrependimento. Não é verdade? Porque tu sabe muito bem que tu perdeu uma chance de crescer. De ser gente. De ser respeitado no meio. De ter uma vida melhor. De dar uma vida melhor para tua mãe. Só que você desperdiçou. Jogou para o alto. Eu poderia ser uma pessoa que nunca mais na minha vida queria papo contigo. Mas agora eu botei isso na minha cabeça. Eu não quero conversar com você nem a pau. Nem a pau mesmo. Só se um dia eu precisar. E pode ter certeza que eu vou ter humildade o suficiente para lhe chamar e dizer. Preciso de você. Consegue me ajudar? Mas não quero. Eu estou num momento muito bom na minha vida. Eu estou num momento livre. Eu estou num momento que eu não quero gente falsa. Eu não me apego a ninguém. Eu não me apego a pessoas. Porque todo mundo já me decepcionou muito. E você foi uma dessas pessoas. Você entrou aqui dentro trabalhando. Você tinha a carinha de todo mundo. Da minha irmã. Da minha mãe. Da minha filha. Aí é muito dolorido para mim. Você ter a carinha de fazer cruzinha. Para fazer assessoria de gente que eu não gosto. E eu tenho certeza do jeito que tu é língua solta. E acha que fofoca é uma forma de se aproximar das pessoas. Tu acha que tu consegue alguma coisa. Tu sabe por que que tu não aguentou a pressão de trabalhar comigo? Porque você não é merecedor. Porque você não se esforçava o suficiente. Porque você tinha um salário bom. Você tinha um emprego bom. Você tinha um ambiente bom. Saudável. Sem inveja. Sem viado querendo puxar teu tapete. Porque tu era exclusivo meu. Tu tá entendendo? Mas aí tu tá indo atrás de Ingra. Atrás não sei de que. Com conversa trocada. Com não sei o que. Patrick, se tu quer tomar no cu, meu amigo. Toma no cu sozinho, você e sua vida. Eu tenho 28 anos. Tu tá entendendo? Eu já sou uma cabra velha. Eu já passei coisa que tu nem imagina na tua vida. Desde pequena. Então não é tu com teu vitimismo, cinismo, dando uma de coitada. Que eu vou cair na tua não, meu amigo. Fique bem. Cresça, amadureça. Seja feliz. Entendeu? Mas longe de mim. Assim, bem longe. Bem distante. E só uma coisa. Uma última coisa. Quando você for chamada pra emprego, pra qualquer coisa, através do meu nome. Honre pelo menos o pau que tu tem no meio das tuas pernas. Porque tu é viado, mas tu usa ele. Tu tá entendendo? Honra pelo menos isso. Honra o chão que tu pisa. E honra o pão de cada dia que Deus coloca dele na tua boca. E tenha profissionalismo em dizer. Caramba, a pão foi uma pessoa que me ajudou muito. Caramba, foi muito bom. Eu ganhei nome, alguma coisa com ela. E não tá fazendo cruzeta e na trardinha de Zé Vaqueiro. Com conversa trocada. Entendeu? Não adianta tu vir fazer favor pra mim. Pra tá arranjando isso. E se tu ser mais sensacional. As pessoas já vêm atrás de mim naturalmente. Eu só não quero me estressar e nem ter que chamar a orelha de uma pessoa que não faz mais parte da minha vida, do meu ciclo e muito menos do meu trabalho. Eu falava pra ti duzentas vezes. Eu aguento te desafor, meu amigo, mas o meu dinheiro não. Tu foi fela da puta comigo. Porque tu me deixou no mês de dezembro. Sabia que eu ia operar no dia sete de janeiro. Com um contrato, com uma multa contratual. É dezessete mil reais. E tu pegou o peco. Tu simplesmente mandou uma mensagem pro pessoal da agência e saiu do grupo como se eu fosse uma cachorra, uma rapariga. Que tu chegou bem aqui, fez duas, três fotos minhas. E se saiu. Se você não tem a responsabilidade de saber o que é trabalho e o que é saber que pessoas dependem do seu compromisso, comigo você nem trabalha e nem participa do meu ciclo, nem de amizade, nem de farra e nem de boceta nenhuma. Porque gente tóxica, gente irresponsável, gente que não se coloca no lugar do outro, meu amigo, eu não quero, eu não quero perto de mim nem pra me fazer um favor. Então, sirva a sua vida. Tenha moral quando você for falar de mim. Porque eu tenho muita mais merda pra falar de ti do que tu de mim. E não é só eu não, é o pessoal da agência todinha. Porque eu tava a semana inteira querendo que tu voltasse pra buceta do emprego pra tu fazer alguma coisa. Não era porque eu precisava de ti, não. Porque eu achei que tu merecia uma chance, mas tu não merece, não. Tu não merece, não. Então, fique de boa, meu amigo. E, ó, me esqueça, sabe? Faça suas coisas, vai ser assessor de quem você quiser, entendeu? Mas se eu sonhar na minha vida que você falou um ai do que você viu, ou viu, ou sentiu, ou percebeu, eu dentro da minha casa, com minha filha, com qualquer coisa. Com os conflitos que eu vi, porque você sabe muito bem que eu vi muito conflito com o pai da minha filha. Quem tem a perder é você. Eu não tenho que perder, não. Não tô lhe ameaçando, não. Eu tô lhe colocando no seu canto, que era pra você estar há muito tempo, mas lhe falta humildade. Vou te dizer uma coisa. Pobreza não é sinônimo de humildade. Humildade pra ter que nascer com ela dentro do coração. Tu tá entendendo? Então, ó, seja feliz, me esqueça, vai ver sua vida. Eita, essa história tá longa, né? A gente postou vários vídeos aqui sobre essa história completa. Vocês podem conferir na playlist. Obrigada por assistirem até aqui e até a próxima. Tchau, tchau.